Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está com o Alexandrismas e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre eu saí do armário muito antes de ser sapatão, eu tive um armário que eu saí, minha filha, que eu tive que me assumir ali, que foi um armário bem difícil de sair. Que foi o dia que eu me assumi gorda! Como assim? Vem comigo pra você entender, vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, laranja, tá vendo isso? Meu amor, tudo bom? Como é que você está? Ah, eu estou muito bem. Bueno, que história é essa, Alexandra, de armário de gorda? E antes de você vir com aquela piada idiota que você vai fazer nesse comentário, sempre tem um ódio, idiota. Ah, esse armário é muito grande, nossa, esse armário tem que ser gigante, esse armário é o tamanho do Maracanã. Parabéns, hein, parabéns. Quero mais criatividade aí, tá? Porque tá muito infantil, aqui tá sério esse ódio. Vamos fazer um ódio mais culto, vamos criticar o negócio de forma melhor. Vamos lá, vamos voltar ao assunto. Como assim tem um armário pra quando a pessoa é gorda? Porque a grande verdade é que quando a gente é gorda, eu não sei como é que é com você... Calma, deixa eu ajeitar aqui que eu tô aqui na minha sala, a luz tá mudando. Eu não sei como é que é com você, mas... ou como é que foi com você, me conta a sua história, vai comentando aí, já deixa o seu like, tá bom? Vai comentando aqui durante o vídeo pra gente ir trocando ideia. Eu, durante toda a minha vida, quando eu ainda não me aceitava, eu não falava que eu era gorda. Eu falava, eu não sou gorda, eu estou gorda, né? Como se fosse uma coisa que é uma passagem, é passageiro. Eu não sou uma pessoa gorda. E a gente foi ensinada a nunca falar que a gente é gorda. Quando a gente fala que é gorda, e isso acontece comigo até hoje, quando eu falo, ah, não, que eu sou gorda, ah, não, mas você nem é gorda, né? Ou então, ah, não, mas não fala isso de você. Já falei aqui, tem vídeo no canal sobre a palavra gorda não ser uma ofensa, não ser um xingamento. Não é porque eu tô me chamando de gorda que eu tô me autodepreciando. Eu tô falando que eu sou gorda, é uma característica física. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá aqui linkado aqui embaixo na descrição e aqui nos cards. Vocês já sabem desse assunto, quem... os inscritos que estão acompanhando aqui desde sempre, né? Que a gente tá acompanhando esse assunto. Mas tem muita gente que chega agora, tem muita gente que tá chegando nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tá chegando nesse vídeo. Porque o assunto é sempre uma coisa nova pra outras pessoas, né? Eu falei isso no último vídeo que eu postei. E eu tava pensando e brisando que o momento que eu percebi de fato que eu tava assumindo a minha identidade como uma pessoa gorda. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tava entendendo que é uma característica física. E que eu tava falando, cara, isso não é... eu não me conformei. Eu não desisti. Eu tava entendendo, cara, esse é o meu corpo a minha vida inteira. Eu luto pra acabar com esse corpo a minha vida inteira. Eu odeio esse mesmo corpo a minha vida inteira. Eu não quero mais fazer isso com o meu corpo. O meu corpo é esse, então, afinal. Quando eu me caí em mim, isso já... eu já tinha lançado o canal, tá? Eu lancei o canal em dezembro de 2015. O primeiro vídeo que eu falei de gordofobia foi o sétimo vídeo do canal. É... isso foi, tipo, em janeiro de 2016. Eu falei de body positive no canal em junho de 2016. Mas eu ainda tava aprendendo. Eu não tava vivendo ainda, né? Eu comecei a viver, de fato, o body positive, a militância anti-gordofobia, essa coisa da gordoridade, né? Que a gente já falou muito aqui, de você tá em irmandade entre pessoas gordas. E você vai se reconhecendo em outra pessoa. Eu comecei a viver isso em 2017, quando eu fui pra Fortaleza. E eu fiz uma viagem, que eu fiz um encontrinho lá em Fortaleza. Foi incrível. E eu fiz essa tatuagem no braço. Essa tatuagem aqui. Quando eu fiz essa tatuagem no braço, e no final desse vídeo eu falo o meu depoimento, e o Ricardo vai botar aqui pra vocês verem. Já, já, você vai ver esse depoimento. Não precisa ir lá no vídeo, não. Se quiser, depois vai ver o vídeo. Ela foi pra mim, literalmente, né? E é isso que é a tatuagem. Ela representa uma coisa. Então ela foi, ela representou pra mim, num lugar que eu tinha, o problema, o meu problema da minha vida inteira sempre foi nos braços e nas costas. Porque é a parte que eu sou mais gorda. O meu corpo é uma ampulheta invertida. O meu corpo é um triângulo invertido. Então eu sou gorda em cima e magra embaixo, né? Mais magra embaixo, né? Fina embaixo. O meu braço, eu tatuar eu pelada no braço, sou eu aqui com um X de Chegue Dores, sabe? Isso pra mim foi um marco muito grande. Bota aí o final do vídeo, Ricardo. Pra mim é muito doido tatuar o braço, sabe? Porque, tipo, eu, quando eu não me aceitava, escondia meu braço. E eu já tirei de mim, há muito tempo, preconceito contra meu braço. Só que você tatuar o teu braço é, tipo, pra mim, é assinar mesmo no meu corpo como eu me libertei, sabe? E com esse desenho, gente, sou eu aqui, sabe? Ela tá em desconstrução, ela não tá totalmente pronta, sabe? Porque a gente nunca tá totalmente pronta. A gente tá em constante desconstrução sempre. Esse é o meu canal. Esse é o Alexandrismos. Essa sou eu. Depois dessa tatuagem, eu morava no Rio de Janeiro ainda, em 2017. E aí eu voltei pra casa, morava na Zona Sul, no Rio. Meus pais moravam na Zona Oeste. Eu fui lá na casa deles visitá-los. E minha mãe viu essa tatuagem, ela falou, Xanda, você tá se assumindo gorda? E foi por isso que eu tenho esse marco, dessa tatuagem. Porque eu falei assim, tô, é isso que eu sou, mãe. É isso que eu sou, você não tá entendendo até agora, você não entendeu? E aí ela falou, ah, tá, não, meu Deus do céu, porque você tá pelada. Ela tá, tu acha que você tá pelada, gorda. E foi muito impactante pra ela. Por isso que eu tenho essa memória. E pra mim também foi diferente, porque ela perguntou isso pra mim, dessa forma, como se eu tivesse me assumindo gorda. E realmente eu tava. E realmente isso é chocante pra família, pras pessoas. Todo mundo que vive numa família que é meio gordofóbica, e que às vezes nem é gordofóbica por mal, mas é porque aprendeu a ser assim, a pessoa sempre passa por essa situação do tipo, Xanda, como é que eu falo com os meus pais? Me perguntam muito isso. Como é que eu falo pra eles que eu quero ser do jeito que eu sou, que eu não preciso ser diferente, que eu não preciso emagrecer? Muita gente passa por essa situação. Como é que tá aqui embaixo se você passa? E é difícil mesmo. Porque pra família, tipo, parece que eu tô desistindo de viver. Parece que eu tô me conformando. Parece que eu quero ser doente. Não, eu só quero ser livre, eu só quero ser feliz. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faz favor de se inscrever e deixar seu bom e maravilhoso like, meu amor. E comenta também que eu quero saber o que você tá pensando aí. Nossa, eu posso fazer um vídeo depois pra vocês de todas as maravilhas que foi, que aconteceu com a minha vida, desde que eu parei de fazer dieta, gente. E é óbvio que quando a gente para de fazer dieta, e a gente passa a vida inteira fazendo dieta, eu passei a vida inteira cortando carboidrato, glúten, cortando comida em geral, sabe? Tenho vários problemas alimentares até hoje, em decorrência de tudo que eu vivi no passado. É óbvio que quando você para de fazer dieta por completo, você vai engordar no começo. Você vai engordar. O seu corpo vai engordar. O seu corpo passou fome há muito tempo. Eu tenho vários amigos que passaram por essa situação. Vários. Todos os meus amigos gordos passaram por essa situação. Pararam de fazer dieta e engordaram. Porque o seu corpo, ele tem que, primeiro, estar livre. Ah, mas calma aí, reeducação alimentar... Não, reeducação alimentar é diferente. Se a gente está falando de dietas restritivas, que tiram alimentos, e que o seu corpo fica com fome daquele alimento por muito tempo, sabe? Enfim, isso aí eu não sou nutricionista, mas eu falo isso até no livro. Tem uma série no Netflix que chama Explicando, e tem um episódio que chama Por que as dietas dão errado. O Bernardo também fez um vídeo pro Mídia Ninja que as dietas nasceram pra dar errado. Tem um capítulo disso no meu livro. Esse é um assunto que a gente pode aprofundar mais com o tempo. Não é pra esse vídeo. Mas aí eu fui entendendo o meu corpo, sabe? O meu corpo, ele foi engordando, depois o meu corpo deu uma estagnada. Eu fiquei dois anos com o mesmo tamanho de corpo. E aí eu, durante o meu livro, no ano passado, fiz um vídeo sobre isso, eu emagreci. Sabe? Na ansiedade. Não foi com saúde. Não quis emagrecer. E o meu corpo deu uma engordadinha depois disso, mas se manteve também. Porque o meu corpo se mantém. Ele tá se mantendo. É a primeira vez que eu não troco um monte de roupa, que eu não tenho que perder tamanho de roupa, pra mais ou pra menos, foi quando eu parei de fazer dieta. Foi quando eu parei de machucar o meu corpo. Foi quando eu parei de tentar mudar o meu corpo. E eu confesso pra vocês que eu tenho até uma certa aversão a fazer certos procedimentos estéticos. Por exemplo, eu amaria fazer preenchimento de sobrancelha, sabe? Aquele negócio de micro, agulhamento e tal. Mas um ambiente de estética me é muito gatilho. Já não é muito convidativo. Me chamam muito pra fazer coisas de estética, assim. Clínicas, de parcerias e tal. E eu nunca faço. Eu nunca aceito. Porque eu acho que vai muito contra o que eu acredito, sabe? Por mais que eu não faça um procedimento que seja pra mudar o meu corpo, é uma clínica que visa fazer isso com as pessoas, sabe? Que visa cliente e que induz o cliente a fazer criolipólise, drenagem, os caralhos. Ah, é legal fazer procedimento estético só com a função de... Pro bem-estar é ok? Sei lá, entendeu? Sei lá, sabe? É uma linha muito tênue. É um papo pro outro vídeo. E foi isso, assim. O dia que eu me assumi gorda foi esse dia com a minha mãe, de fato. E essa tatuagem, pra mim, ela representou muita coisa. E hoje em dia eu tenho muitas tatuagens no braço. E o braço é a área que eu mais tenho tatuagem. Porque é a área que eu mais odiava. E hoje em dia eu não tô nem aí, sabe? Eu não usava blusinha, assim, de braço de fora. Eu não usava nada que meu braço, minhas costas e meu cucuruto aqui atrás, aqui, assim, das costas, estivessem expostos. Seja o calor que fosse. Por isso que eu usava casaco. A época que lançaram kimono, eu amava kimono. Mas depois que eu me libertei disso, gente, eu só uso blusinha assim, sabe? Consigo comprar em brechó, porque eu uso bem apertadinha. Consigo comprar em brechó, às vezes, por 3, 4 reais. Eu falo, meu Deus, isso que é vida. Tem vida, sabe? Quando você se assume gorda. Você pode ser uma pessoa que vai se assumir gorda. Que vai falar, sim, eu sou gorda. Esse é meu corpo. É uma característica física. Pode ser que você viva isso. Você pode viver desse jeito, sabe? Você pode. É só você entender que é uma característica física, sabe? E você vai vivendo, experimenta, sabe? Você não vai se matar por isso. Eu não tô fazendo apologia a nada de ruim. Eu tô fazendo apologia pra você ser livre. Pra você ser feliz. Pra você, tipo, entender que a vida pode começar agora, cara. Você não precisa esperar ter o corpo perfeito. Você não precisa esperar ter a forma perfeita. Porque a forma perfeita é a que você tem agora. Viva agora. Comece agora. Para de se sabotar. Engordar não é sabotar, não. Não é você se sabotar, não. Você se sabotar é quando você bota um monte de pedra no meio do seu caminho. Porque você tem que tirar essas pedras primeiro. E essas pedras são, ah, eu tenho que ter o corpo tal. Eu tenho que ter o jeito tal. Meu corpo tem que estar com a barriga... Você não vai começar a viver nunca. Você não vai usar a roupa que você quer nunca. Ah, Alexandra, mas não fazem a roupa que eu quero porque não tem pro meu tamanho. Então, dá um jeito. Que mais tem a gente criativa aí. Que manda fazer. Que cria. Que costura. E que se aperta numa roupa. Eu me aperto em um monte de roupa. Porque eu uso roupa justa. Que compra roupa na gringa. Tem várias coisas que tem mais privilégio. E coisas que, às vezes, você não precisa ter. Você tem que ter criatividade. Mas vai viver. Eu entendo que tem muita gente que não tem acesso. Que o acesso não chega de forma nenhuma. E é foda. Porque isso é a gordofobia pura e simples. Ainda mais se você carrega outras opressões. Mas, se você tem algum tipo de oportunidade de acesso. De poder vir pra São Paulo e ir no Pop Plus. De poder comprar roupa na internet. Sabe? A Postals é uma loja super barata. Sabe? Tipo, você consegue comprar várias roupas plus size. De vários tamanhos. Tamanhos grandes. Que vão até 60. Às vezes, até mais. Por um preço super acessível. E isso não é um publi. É porque a Postals foi a primeira loja que eu me identifiquei mesmo. Para usar roupa plus size. E que me empoderou muito. Assim. Sabe? Me empoderou de verdade. Com roupas que eram, tipo, vestidinho 30 reais. Sabe? Colado no corpo. E Bonprix. Kintex. Várias marcas. E isso me ajudou pra caramba. Assim. Sabe? E o que me ajudou muito também foi quando eu vim pra São Paulo. Né? E eu fui no Pop Plus. E é um shopping. Pra gente gorda. Entendeu? É isso. E eu sei que isso não chega em todos os lugares. Então, se você tem a possibilidade. Faça isso. Tá? E é isso, gente. Eu viajei aqui nesse vídeo. Falei muita coisa, né? Como sempre. Mas... Se você tem ainda vontade de emagrecer. Mesmo assim. Mesmo assim. Acredito que seja ideal que você se assuma uma pessoa gorda. Vamos fazer um negócio? Vamos lançar a hashtag. Quem veio até o final do vídeo. Vamos lançar a hashtag. Sou gorda. Sou gorda. Você é gorda. Mesmo que você queira emagrecer. Mesmo que você queira mudar. Se assuma uma pessoa gorda. Ai, Alexandra. Mas a gente não pode forçar ninguém sair do armário. A gente não pode. Não posso forçar. Eu só estou apenas inspirando você. Com a minha história. E se você quiser. Se você tiver vontade. Usa no Twitter. Usa no Instagram. Posta foto com a hashtag. Sou gorda. Tá bom? Eu postei no meu Instagram hoje também. Você vai lá. Comenta lá na foto. Vai lá ver a foto. Compartilha com as amigas. E vamos entendendo que somos pessoas com características físicas. E não há nada de errado com isso. E vamos ser felizes e livres. Tá bom, meu amor? Continua assistindo o Alexandrismo. Tem vídeos aqui do lado pra você continuar assistindo. Fazendo maratona de vídeo. Não esqueça a hashtag. Sou gorda. Um beijo queijo com a enraga em cima. Hashtag sou gorda. Um beijo queijo com a enraga em cima. Não esqueça dem Sinha.